O que é que a gente vai ficar assim, hein, Rodrigo? Um olhando pra cara do outro sem falar nada. Você quer que eu dê o primeiro passo? O que é que ao invés de falar que vai dar o primeiro passo, você não dá o primeiro passo, Rodrigo? Por causa disso. Você começa a reclamar antes de dar o primeiro passo. O dia eu falar e dar o primeiro passo, você tá reclamando. Tô reclamando de nada, Rodrigo. Tô reclamando de nada. Sabe o que eu queria? Eu queria que você pedisse desculpa. Sabe? Só isso. Desculpa, meu amor, por eu ser tão galinha. Por eu dar em cima de todas as garotas da faculdade. Por eu não ter o mínimo de respeito pela minha namorada. Só isso. Você pediu desculpa e a gente para com essa briguinha? Não, se for assim, eu peço desculpa. Desculpa por dar em cima das garotas da faculdade. Desculpa por dar em cima das gostosas da faculdade. É isso? Gostosas. Tá repetindo o que você falou. Eu falei gostosas, Rodrigo? Cara, isso só pode ter de sacanagem pra minha cara. Eu falei gostosas? Caramba, cara, você não tem noção das coisas que você fala. É por isso que a gente briga o tempo todo. Sabe? Você não para de falar o tempo inteiro falando essas coisas. Para de ser galinha, cara. Calma, garota. Eu falei gostosas, mas foi uma metáfora. Foi um jeito de falar. O jeito que você falou parece que eu acho toda garota gostosa. Ficou toda nervosa, não presta atenção no que eu falo. Relaxa aí, garota. Garota? Para de me chamar de garota que você sabe que eu não gosto. Você tá querendo me irritar? Que chama de quem, então? Sei lá, Rodrigo. Me chama de meu bem, de minha linda, minha fofa. Sei lá. Ah, peraí. A gente tá brigando se quem chama de meu bem, minha fofa, minha lindinha, é isso? Lindinha. Você tá de sacanagem, mãe. Lindinha. Quem é lindinha, Rodrigo? Eu, hein? A gente tá brigando. E aí E aí E aí E aí